Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na parte de Cristo? Vocês devem estar perguntando por aí, oi Edmilson, o que foi? Mudou o cenário? É gente, hoje eu não vou mostrar pra vocês o cenário lá verdinho da roça não, que a gente tá em São Paulo. Eu não sei se vocês sabem, mas há muito tempo que eu e a Fran vem tentando engravidar, tentando, e lá no nosso estado a gente tentou, fez uma fertilização, não deu certo, tá? E aí a gente tá sempre economizando e fazendo tratamento, economizando e fazendo tratamento, e até que nós chegamos à conclusão que teríamos que vir pra São Paulo, né? Uma amiga da Fran indicou uma médica e a gente veio pra São Paulo. Estamos aqui. Isso é um sonho nosso, né? Um sonho, vamos dizer que tem 15 anos que a gente tá sonhando com esse momento. E agora chegou a hora, né? Nós estamos aqui, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. E o que não tiver ao nosso alcance, o Senhor vai fazer por nós, né? Porque aí é com Ele, não é mais com a gente. Mas eu quero agradecer a atenção de cada um de vocês, eu queria também nesse vídeo, dar uma satisfação pra vocês, meus inscritos, né? Dizer que essa semana não vai ter vídeo no canal, viu? Porque a gente tá em viagem, não tivemos tempo de programar nada, gente? Nada, nada pra assistir vídeo. Foi uma coisa muito rápida, a médica ligou pra gente na segunda, falou que na terça-feira... Perdão, ela ligou na segunda, que na quarta-feira a gente teria que estar aqui, cedo. Então, a gente saiu da chácara, era umas 5 da manhã, né? Na terça-feira, cedo. E a gente pegou a estrada e a gente veio dormir em Barretos. A gente dormiu em Barretos. E na quarta-feira, cedo, a gente saiu pra São Paulo. 6 da manhã a gente saiu pra São Paulo. Umas 10, 11 horas, mais ou menos, a gente tava por aqui. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, que são meus inscritos, né? Que eu achei que eu devia dar essa satisfação pra vocês. Pra vocês não me abandonarem também, gente. Não me abandone, viu? E a minha promessa, gente, tá de pé, viu? Nossos 200 mil carros, tá chegando. Tá chegando. Acho que só falta 15 mil só. E chegando, qual é a minha promessa? É colocar um caseiro lá na chácara pra ajudar a gente. E a gente vai colocar. E eu vou ter mais tempo, né? Pra fazer vídeo pra vocês. Porque tem muita gente que fala, Edmilson, faz vídeo, Edmilson, faz mais vídeo. Um vídeo só por semana é pouco. Porque eu sei, gente, que é muito pouco mesmo. Mas a gente faz o que pode, né? Não tem como fazer o que não pode. Porque lá no sítio, vocês sabem que é muito serviço. A gente não para, né? E aí, às vezes, eu não tenho tempo nem de responder a vocês. Meus inscritos. Eu, às vezes, não respondo. Às vezes, eu demoro a responder. Mas é justamente pela questão do tempo, gente. Que é muita coisa. Lá no sítio é só eu e a Fran. E quero dizer pra vocês que eu tô aqui também com um aperto no coração, com saudade dos meus bichos. Mas a gente tá aqui em São Paulo e Deus vai cuidar deles lá pra gente. E nós vamos agora... Nós vamos embora só na quinta-feira, gente. Que a gente vai sair daqui de São Paulo. Então, a gente saiu de lá da terça. E nós só vamos embora da quinta. Daqui a outra semana, né? Então, já vão aí quase terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta. São dez dias, gente, fora de casa. É muito tempo. A gente nunca saiu pra ficar esse tanto de dia fora. Não. Mas eu quero entrar num assunto também que eu não gosto muito de falar. Mas como eu sou uma pessoa pública, né? Eu tenho que responder os meus inscritos. Então, muita gente tá lá no meu canal perguntando sobre o meu filho. Meu filho Marcos. O meu filho Marcos, gente, ele já é um rapaz. Ele já é de 22 anos. Rapaz, não. Já é quase um moço, né? De 22 anos. E ele foi criado pelos avós. E a mãe, né? Ele gosta muito dos avós e da mãe. Com certeza, né? A gente não teve, assim, aquela... Como é que é que se fala, gente? A gente não teve aqueles momentos, assim, de pai e filho. Quando ele era pequeno, a gente até que tinha, né? Lá, pegava ele. Mas depois ele cresceu. Foi morar em Goiânia com a mãe dele. E a gente perdeu o contato. Ficou, assim, meio... Aquela coisa meio esquisita, né? Agora, há poucos dias, ele teve um problema. E me pediu uma ajuda. A mãe dele me pediu uma ajuda. Eu ajudei. Mas, graças a Deus, está resolvido. Acabou. Né? O importante. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou aqui. Sempre que ele precisar de mim. Que ele achar que deve vir. Ele vem. Ele já veio aqui em casa várias vezes. E ele não gosta muito de aparecer, não, gente. Ele era igual eu. Mas eu não gosto muito de aparecer, não. Mas é isso. Ele está lá. Ele gosta dos avós dele. Os avós dele têm uma chacra também. Ele gosta muito de ir lá. Afinal, foi criado lá, né? Ele chama o avô até de pai, né? O avô dele é pai. Ele chama de pai. Mas, tudo bem. O importante é que ele esteja feliz. Eu não tenho isso, não. Não tenho ciúmes. Essas coisas comigo, não. Ele tem o direito de gostar de quem ele quiser. Eu sei que ele gosta de mim também. Mas eu sei que ele gosta muito dos avós. E com razão, gente. Ele foi criado com eles, né? Ele tem aquele carinho. Eu não tive aquele contato. Eu fui casado, né? Eu fui casado seis meses. Muita gente me procura também. Se eu sou pai solteiro. Eu fui casado seis meses, gente. Eu fui pai há uns dezessete anos. A gente era uma criança. Eu não sabia nem... Não tinha responsabilidade nenhuma nessa vida. Mas a gente vai aprendendo. A gente casou, não deu certo. E esse foi o... Ele ficou com a mãe dele. Eu saí de casa. E ele foi criado, igual eu falei para vocês, com os avós. Mas eu oro todo dia a Deus para dar sabedoria para ele. Inteligência, sabe? Que ele venha se... Como é que se diz? Que ele venha... Seguir o seu caminho de uma maneira feliz, né? Digamos assim. Mas deixando o Marcos... Vamos deixar de falar um pouquinho do Marcos, tá? E agora eu vou falar para vocês que eu estou com a saudade louca, gente, dos meus bichos. De novo eu vou falar para vocês. Mas a gente está aqui em São Paulo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e a Fran, a gente está fazendo um tratamento aqui. Quem acompanha o canal da Fran sabe que a gente está aqui fazendo esse tratamento e pedindo a Deus para que tudo dê certo. Que a gente saia daqui com o nosso objetivo, que é ter uma criança, né? Que é ter um bebezinho para correr lá naquela grama, né? Junto com os cachorros naquela área. E esse é um sonho antigo nosso, né? A Fran tem esse sonho de ser mãe. Ela nunca negou isso. A gente sempre sonhou, sempre economizou para um dia a gente estar fazendo isso que a gente está fazendo agora. E graças a Deus, ela já foi na médica. Acho que vai dar tudo certo, gente. Eu acho, não, tenho certeza que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, porque esse é um sonho nosso, né? É um sonho que o Senhor vai realizar nosso sonho. Eu tenho plena convicção disso, que o Senhor irá nos realizar. O Senhor irá realizar o nosso sonho, né? E que tudo dê certo. Quero dizer a vocês que talvez na sexta-feira a gente já esteja em casa, né? E eu vou estar lá gravando um vídeo para vocês. Está chegando uma novidade lá na chapa também. Mais uma novidade para nós, para me mostrar para vocês, dividir com vocês. Porque eu gosto de dividir minha alegria com vocês. Porque sem vocês, como é que eu iria me abrir? Não tinha jeito, né? Eu ali nos partidores não ia ter como. Mas graças a Deus eu tenho vocês, meus inscritos no canal. Que são, para mim, todos são pessoas maravilhosas. E nos meus vídeos não tem comentário ruim. Meus comentários sempre são comentários... Tem algumas críticas, mas eu não me importo com isso, não. Se for para a minha melhoria, eu aceito as críticas. E não me importo com isso. Por mim, pode vir. Eu quero dizer que hoje é domingão, gente. A gente está aqui em casa. A gente não está se aglomerando. A gente veio de carro justamente para não vir de avião. Porque eu tenho bastante medo do coronavírus. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu tenho muito medo. Então, a gente veio de carro, parou poucas vezes na estrada para tomar uma água, abastecer o carro. E eu preferi vir de carro por isso, gente. Que é para evitar aglomeração. E aqui a gente está do... A gente alugou um ANB. Parece que é isso. A-N-B. Acho que é esse nome. Não sei direito. É um apartamentozinho que a gente aluga. E aí a gente está aqui. Então, gente, é só da clínica. É do apartamentozinho aqui para a clínica. Da clínica para o apartamento, a gente não está saindo para o lugar nenhum. Afinal, a gente não veio passear. A gente veio aqui para se tratar, como se diz. Eu acho que não é nem essa palavra. Mas digamos que seja isso. A gente está aqui para cuidar da nossa saúde. Para realizar o nosso sonho. Então, a gente não está aqui para fazer compras, para passear. Não. A gente está aqui. O nosso objetivo aqui é outro. Então, eu tenho o maior medo. Hoje, aqui em São Paulo, hoje não, gente. Amanhã já vai funcionar tudo. Vai abrir tudo. Bar, restaurante, tudo. E o povo aqui, gente. Eu estava olhando daqui de cima. O povo anda sem máscara. Tudo na rua aqui. Sem camisa. Porque aqui está um pouco quente. Para eles está quente, né, gente? Para mim, é um frio. Porque eu saí de 40 graus e chegar aqui nos 18, 20. Para mim, é um frio enorme. Mas é isso que eu queria dizer para vocês. E quero falar para aqui. Esse é o vídeo de hoje. Que vocês curta e compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na Pai de Cristo. Amém? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto